Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje tem música ao vivo com Gelson Oliveira, que lança o disco infantil O Ônibus do Sobe e Desce. Outro destaque do Estação Desta Sexta é a programação do núcleo Batucatu de Música Corporal e nós começamos com o teatro. Nossa reportagem foi conferir o trabalho do NECITRA, uma iniciativa de criação, formação e experimentação artística. O Núcleo de Estudos e Experimentações com Circo e Transversalidade é um coletivo que pretende potencializar o cenário artístico de Porto Alegre. O NECITRA é um núcleo de artistas, é um coletivo, atualmente são 16 pessoas, meu objetivo principal é servir como um espaço compartilhado de pesquisa e experimentação cênica, a gente também trabalha com vídeo, outros materiais, mas prioritariamente com circo, dança e teatro. Então são diversos artistas interessados em desenvolver a sua pesquisa, em estar investigando e criando obras das mais variadas. A base é isso, é uma plataforma de trabalho, onde a gente também cria espaços experimentais para testar esses trabalhos, juntar o público, basicamente é isso. Eu acredito que uma das grandes diferenciais em força do NECITRA é porque a gente tem um trabalho coletivo muito forte, então a gente consegue, como o Diego citou, transformar o grupo em uma plataforma onde o lançamento de projetos potencializa tanto o grupo como um todo coletivo, mas também os trabalhos individuais que a gente consegue desenvolver dentro do núcleo. E em função disso a gente já tem alguns espetáculos que fazem parte do grupo, do NECITRA, no caso, como o Coisarada, como o Mistureba e o Desdobramentos, que é uma das nossas grandes mostras, vamos dizer assim, dos trabalhos individuais e coletivos. A gente tem uma identidade, a nossa identidade seria a diversidade. Diversas linguagens artísticas, diversas técnicas diferentes, diversas perspectivas de trabalho, formas de pensar e todo o exercício desse malabarismo que é essa convivência, de estar sempre dialogando, sempre se reunindo, sempre planejando, um trabalho engajado, contínuo. É muito importante esse espaço, que é uma ocupação, que é um espaço público, mas nós passamos cinco anos ensaiando na usina do gasômetro, nos corredores da Casa de Cultura Marquintana, no apartamento de uma colega, sem parar de trabalhar. E nesse final de semana, o NECITRA organiza uma série de atividades gratuitas na Sala 400 da usina do gasômetro. Hoje, a partir das oito da noite, tem mostra de processos, no sábado à noite, tem jam com música ao vivo e no domingo, a partir das quatro da tarde, tem encontro aberto de circo. E agora nós falamos com a Elinka e com o Gustavo, do Núcleo Batucatu de Música Corporal, que neste domingo, realiza encontro de experimentação de música corporal na Casa de Cultura Marquintana. O encontro será aberto ao público. Começar perguntando para o Gustavo, como consiste a música corporal? A questão não é nem percussão corporal, é música corporal. Então, explica esse conceito para nós aí, Gustavo. Pois é, a gente usa justamente a ideia de música corporal, porque a barca, além da percussão em si, envolve canto, de assovio, bastante melodia também. Mas, enfim, música corporal é qualquer som que não necessite de instrumentos para fazer, que use apenas o próprio corpo. E a gente vem desenvolvendo já há cinco anos esse trabalho, muito a partir do Barbatux, que é a nossa inspiração lá de São Paulo. E, bom, qualquer coisa que se imagine que possa fazer de música com o corpo é um milhão de coisas que no começo a gente pensa que é uma coisa restreta. Ah, o corpo, pô, mas tu vai bater palma? Não, tu vai descobrindo aos poucos muitas coisas, assim, e com isso. Eu falei ali algumas dinâmicas de vocês, né? E, na realidade, deixa de ser a questão da percussão, porque também tem a questão não só de ritmo, mas também de melodia, também, que o corpo pode emitir, né? A partir disso, posso ouvir o ouro do próprio canto, né? Sim, e as outras formas, assim, mais conhecidas de música corporal, mas que não levam esse rótulo, por exemplo, o beatbox. Tem gente que só canta e faz beatbox. E isso é música corporal também, tu está usando qualquer recurso do próprio corpo. Por isso que a gente considera muito importante, assim, a difusão desse movimento, porque, pelo menos no meu entender, assim, desde da minha formação e da minha experiência como educadora ou como musicista, não existe outra forma de fazer musical, assim, né? De experimentação musical que seja mais inclusiva que essa. Porque a pessoa, se não está afim de cantar, ela não precisa cantar. Ela vai bater o corpo, ela vai fazer uma percussão vocal. Se ela gosta de cantar, ela vai cantar. Então, a gente também trabalha com essa ideia do coletivo. A gente soma as habilidades e a espontaneidade de cada um. E sempre a música que se faz é nova, é original, ela é natural, espontânea. Então, é muito bonito isso. Mesmo uma pessoa, por exemplo, que tem alguma deficiência física, ela pode participar. Já existe até trabalho com surdos. Então, é muito abrangente. Cegos também, nossa, tem... Todas as pessoas podem, todas mesmo. Qualquer ser humano tem o instrumento necessário para que se possa começar a pensar nessa musicalidade, né? Lembro, a questão do beatbox. O beatbox é aquela técnica de emular um som de um instrumento. Muito conhecido, mas o pessoal faz mais bateria, né? Mas vale emular, fazer com a voz, com a garganta, qualquer outro tipo de instrumento. E como vai funcionar nesse final de semana? Como é esse encontrão que já é tradicional de vocês? Pois é, o encontrão, então, é a atividade para chamar público mesmo, né? É gratuita. Acontece já desde 2012... 2012, 11, né? Que a gente tem. E sempre na Casa de Cultura. Bom, para esse encontrão, a gente já tem 50 e tantos inscritos, assim, então é para chamar a gente mesmo para conhecer a música corporal e o Batucatu, né? E ali é mais... Até com uma finalidade até mais lúdica. Sempre estamos a se divertir mesmo, assim, né? É brincar fazendo música junto, assim. Todo mundo junto. É brincar mesmo na possibilidade, na questão que qualquer um tem a possibilidade de fazer. As pessoas pensam, ah, tem o ritmo, não tem. Tem musicalidade, não tem. Todo mundo tem um pouquinho e vocês fazem com que isso apareça lá, né? É, por isso que chama encontro de experimentação. É para experimentar. É para ter um primeiro contato ou, na verdade, a gente tem várias pessoas que há anos frequentam. Quando não pode, num mês vai no outro, porque agora, desde 2013, a gente está mantendo todo o último domingo do mês como uma forma das pessoas já se agendarem. Oh, putz, esse mês não vou poder ir, mas no outro eu sei que eu vou. Então, não precisa nem consultar a agenda nossa lá no site. Já sabe que o último domingo é reservado para o encontrão. Mas é importante passar pelo site para fazer uma pré-inscrição, para vocês terem uma ideia. Já esse encontro de junho, agora o último, no final de semana, já tem bastante gente inscrito. Então, as pessoas procurem dar um jeito de se inscrever, tentem chegar lá na hora para ver como vai ser acolhido todo mundo, mas se não conseguir, saiba que em julho tem mais um encontrão, isso. Sim, até novembro, todo último domingo do mês, estamos lá na Casa de Cultura. Sempre às três da tarde. Tá, eu queria rapidamente, antes da gente encerrar a entrevista, que tu falasse das outras atividades que vêm na sequência. O encontrão é importante, mas depois ela vem como puxando outras atividades. Fala rapidinho para a gente só encerrar. Essa semana a gente está inaugurando vários projetos. Na segunda-feira, o Laboratório de Criação, que é talvez o mais esperado projeto do Núcleo desde a Fundação, que vai ser o nosso piloto de um grupo de performance. Então, são pessoas que vão se reunir para criar e para trabalhar a questão da expressão cênica da música corporal. Então, a gente está visando projetos para fazer espetáculos, enfim. Então, quem quiser participar tem que escrever para a gente. De preferência, tem que ter experiência anterior. Tá, e o outro... Na quarta-feira... Começa uma oficina, que ela se estende, uma oficina maior, mas tem uma aula aberta também na própria quarta-feira. Isso, é. Na quarta-feira também é gratuito. Às 19h, lá na Casa de Cultura, a aula inaugural da oficina, que vai ser a estreia da oficina aqui em Porto Alegre, em caráter permanente. Certo. Obrigado, Elinca. Obrigado, Gustavo. Obrigada. Busca as informações no site. Procure, principalmente, esses momentos de encontro, que é de graça, para o pessoal se descobrir e descobrir a música corporal. E, neste final de semana, o Teatro São Pedro está de aniversário. E, para marcar a data, a Orquestra de Câmara do Teatro, que também comemora 30 anos, realiza dois concertos, amanhã, sábado, quando o espaço completa 157 anos. E, no domingo, dia 28 de junho, para marcar os 31 anos da reinauguração do São Pedro. O programa traz as modas de Fígaro, de Mozart, e o concerto triplo para violino, violoncelo e piano, de Beethoven. Destaque para os solistas Denis Parker, Moisés Bonella Cunha e Ney Fjalkov. A regência é do maestro Antônio Carlos Borges Cunha. E, agora, a Estação Cultura vai para um rápido intervalo, mas, antes, a gente escuta o som do Gelson Oliveira, que está lançando seu novo disco infantil, O Ônibus do Sobe e Desce. Vamos começar com o clássico Gelson Oliveira. Vamos lá. É dia, é uma festa de cores do céu Papagaio, pandoga, amores ao léu Quem olha e não cansa é quem sonha, talvez O sonho de voltar a ser outra vez uma criança Menino, segura, puxa o batante Lá no alto cai, não cai Ei, papagaio, pandoga, ei, papagaio, ei, papagaio, ei, pandoga Esperança que subiu, subiu, subiu Colorindo, colorindo em desafio ao desamor, toda dor ao destino É dia, é uma festa de cores do céu Papagaio, pandoga, amores ao léu Quem olha e não cansa é quem sonha, talvez O sonho de voltar a ser outra vez uma criança Ei, papagaio, ei, pandoga A Companhia Teatro Novo traz aos palcos a adaptação de um clássico Da literatura infantil O espetáculo Pinóquio pode ser visto no Teatro Novo DC Sempre aos domingos, às 5 horas da tarde, até o dia 26 de julho O boneco de madeira que quer ser menino e ver seu nariz crescer Toda vez que conta uma mentira é presente no imaginário infantil Mesmo com mais de 100 anos, a história do italiano Carlo Collodi Segue atual reforçando a importância de se falar a verdade Nós lemos o livro, o livro original É um livro muito lindo E a partir do livro nós fizemos a adaptação da história Então ela não tem nada que o autor não tenha pensado ou criado Mas será que algum dia eu vou conseguir ser um menino de verdade? O Gepetto é um velhinho solitário que tem um sonho, um sonho de ter um filho E ver no Pinóquio, nesse bonequinho de madeira, essa realização desse sonho E, claro, como é teatro, como é magia, esse bonequinho vira um boneco que fala, que se mexe Toda criança tem os personagens, tem os maus, mas sempre tem uma fada, sempre tem uma princesa Sempre tem uma figura do bem, digamos assim, que está sempre na cabecinha delas Pela última vez, eu vou acreditar em você A peça foi concebida como musical e é para todas as idades Vários instrumentos são tocados ao vivo Milhões de coisas boas, mas algumas são ruins E para descobrir é só sorrir Nós conseguimos ir montando aqui no Teatro Novo uma equipe Que dança, canta, interpreta, toca Então vários instrumentos compõem a trilha sonora E o bacana é que ela foi criada conjuntamente com a peça, nos ensaios E a gente segue com programação para as crianças Aqui conosco no estúdio está o Gelson Oliveira Que lança seu novo disco infantil, O Ônibus do Sobe e Desce Tudo bem, Gelson Oliveira? Tudo ótimo, né? Filho novo Está aqui, ó E destinado a esse público pelo qual eu tenho muito carinho e estava devendo esse trabalho Pois é, Gelson, o teu contato com o Universo Infantil já tem um tempo aí, né? A gente ouviu no bloco passado o Papagaio e Pandorga Que ele é o tema de abertura do programa Pandorga aqui da TVE Você também já participou de um musical infantil, né? Isso, O Ônibus do Sobe e Desce É o título de um musical que eu apresentei há um tempo atrás aqui no Estado Depois me juntei com o Nelson Num projeto do Santander Cultural Juntamos dois espetáculos O musical infantil dele, que é A Cidade do Lugar Nenhum Então ficou O Ônibus do Sobe e Desce Visita a Cidade do Lugar Nenhum Você e o Nelson Coelho de Castro Isso, os dois E disso, desse encontro, nasceu alguma coisa, música nova que entrou também nesse CD aí Uma música, por exemplo, que chama Cavalo Azul Foi uma inspiração de um, acho que um do sobrinho do Nelson Que falou que pensava num cavalo azul com o rabo grande, muito longo, assim Então fiz essa música também O Cavalo Azul, dentre outras Nelson, nesse contato com as crianças, o que você percebe que se modifica na relação com a música Do que com o público adulto, por exemplo? Quando você está apresentando um show lá para as crianças Eu acho mal barato assim, trabalhar com criança Porque criança não mente, não faz média Ou gosta ou não gosta E aconteceu uma coisa muito interessante Um dia desses, na escola Projeto, sendo entrevistado, sabatinado pelos pequenos Um deles perguntou, Gelson, por que as tuas letras são tão profundas? Quem falou? Ah, eu falei, por que são tão profundas? E eu falei assim, olha, acho que tu está pensando que elas são profundas Mas até aí dentro dos meus colegas, as minhas letras não são as mais profundas Não, mas salve-se quem souber, é uma letra profunda É o que é uma música, foi feita para um filme Tinha um tema um pouco mais pesado Mais real Mas no geral as minhas músicas são mais divertidas Fazem de coração Então as crianças são surpreendentes E elas pegam muito rápido as coisas A exemplo do Papagaio Pandora Que é uma música que a princípio não é tão comum Esse tipo de elevada rítmica E elas pegam rápido e cantam É surpreendente Gelson, olha só, a gente te convidou para vir aqui no Estação Cultura Para mostrar um pouquinho desse repertório Que são dez canções aqui no CD E agora a gente vai escutar o ônibus do Sobe e Desc Que dá título ao CD Isso aí Vamos passear pela cidade nesse Sobe e Desce Pois temos muito tempo e no caminho a gente pensa e cresce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 A, B, C, D, C, D Cantando nesse ônibus da vida brincadeira Como é bom viver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 A, B, C, D Cantando nesse ônibus da vida brincadeira Como é bom viver Vamos passear pela cidade nesse Sobe e Desce Pois temos muito tempo e no caminho a gente pensa e cresce Mas vamos passear pela cidade nesse Sobe e Desce Pois temos muito tempo e no caminho a gente pensa e cresce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 A, B, C, D Cantando nesse ônibus da vida brincadeira Como é bom viver Viver Muito bem, Gelson Oliveira mostrando o CD novo para nós aí Gelson, esse universo infantil A gente nunca sabe quanto bem disseste Que música a criançada vai curtir mais, vai se pegar mais A gente tem uma grande tradição na música popular brasileira De grandes músicos, de grandes letristas escrevendo, fazendo músicas para as crianças Como é que é para ti também passar por esse processo e pensar Ou pensa diferente ou faz e vamos ver o que eles vão gostar, como é que funciona Eu acho que isso está profundamente ligado, diretamente ligado à infância que a gente teve Eu posso afirmar assim que eu vivi com muita intensidade a minha infância E quando eu falo de Pandorga, eu realmente soltei Pandorga Eu andei de carrinho de lomba Eu fiz todo esse processo e vivi numa época em que a gente não corria tanto perigo nas ruas A gente vivia mais solto, muito terreno baldio Quer dizer, eu brinquei bastante e não deixei morrer essa criança Então, eu sou uma criança Eu me sinto assim Então, quando eu componho, eu abro essa porta Para fazer essa conexão com o meu próprio passado Uma criança que ainda está aí Exatamente Então, eu me entendo perfeitamente Eu sinto quando eu toco para as crianças Se eu pudesse largar o violão e se jogar, brincar no barro, fazer alguma coisa Eu me integro totalmente Gelson, como é que está a questão do lançamento? Amanhã tem um show a partir das 11 horas da manhã lá na Escola Projeto Para fazer o lançamento do CD Mas você também tem outras atividades aí programadas? Sim Nós vamos fazer uma série de pockets shows Que também já vão ajudando a gente no processo de divulgação do CD Que eu espero que tenha vida longa E depois termina lá em novembro com um show Já com o lançamento pelo Fundo ProArte na Reitoria Então, antes a gente vai mostrando As pessoas que quiserem levar o CD para casa Então, as pessoas terão várias oportunidades Para adquirir o CD E já temos pedidos, assim, de convites para levar o show pelo interior do Rio Grande do Sul E outros lugares também Que a gente vai viabilizando na medida do possível O show com certeza vai ter várias gerações de crianças Não tem só as crianças menores ali Mas também tem as crianças, como tu disseste, que também tem Só que tem criança dentro de si próprio Porque a própria música Papagaio e Pandorga Há gerações nesse universo infantil O pessoal cresceu escutando É verdade Eu tanto encontro com pais Volto e meio em supermercado Esse é o tio do Pandorga E tal Ah, é esse cara aí E assim como eu encontro Gente que Tipo assim São universitários Que encontram comigo Olha, eu me criei ouvindo Pandorga Eu lembro Quer dizer, as pessoas já estão com uma Já com barba Aquelas crianças que hoje já estão com barba E não esquecem Não esquecem daquilo ali E isso é Porque a gente vai trabalhando, vai trabalhando E a gente perde um pouco essa noção De até onde o trabalho que a gente faz pode alcançar E fazer a trilha sonora de um momento na vida daquela pessoa Toda, aquelas crianças Gelson Oliveira, muito obrigado pela tua participação aqui no Estação Cultura Sucesso e nessa série de shows de lançamento Então, do CD E o Estação Cultura de hoje fica por aqui Amanhã tem mais, Domício Sim, amanhã nós temos o nosso especial de uma hora Ou seja, o que aconteceu de melhor e mais bacana durante a semana toda Confere no sábado aqui no Estação Cultura também Às 11h30 e segunda-feira ao vivo Mais Estação Cultura aqui na TVA Pra vocês Gelson Oliveira, pra encerrar então? É aqui que eu vou cantar pra encerrar Ai, vamos lembrar Tem alguma sugestão? Cavalo azul Cavalo azul Então vamos lá Cavalo azul tem um rabo tão comprido Cavalo azul tem um rabo tão comprido Que se arrasta pelo chão Que se arrasta pelo chão Por todos os lugares onde ele anda Cavalo azul, meu herói de tantas aventuras E ele não tem medo dos dragões Bruxas, serpentes ou malvados piratais Cavalo azul quando a noite cai Sobre a cidade Sobre a cidade E as crianças vão dormir Para ter um lindo sonho Com o cavalo azul Que se arrasta pelo chão Protege os pequeninos Vai meu cavalo azul Meninas e meninos Vai meu cavalo azul Protege os pequeninos Meu cavalo azul Meninas e meninos Meninas e meninos A-da-da-da-da